Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como é que nós fizemos uma migração de data center para a Zênvia, do Rio Grande do Sul para São Paulo. Nós vamos mostrar um pouco a respeito de como é que as coisas foram feitas, não necessariamente do Postgres, porque a parte do Postgres foi super fácil, mas eu tenho certeza que pode ser de interesse para muitos tudo o que foi necessário orquestrar para que aquela transferência de dados com o Postgres pudesse acontecer. Acredito que a grande maioria que está aqui já tenha trabalhado com Postgres, ou trabalha hoje com Postgres, mas quantos aqui precisaram já fazer migração de dados ou de data center de um lado para o outro? Levanta a mão, por favor. Ótimo. E quantos precisam fazer ou planejam fazer? Certo. Então, hoje nós vamos ter um pouco dessa ideia do que foi feito lá na Zênvia para que a gente pudesse alcançar isso. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou analista de infraestrutura sênior na Zênvia, trabalhando na Zênvia há quase dois anos. já tem alguma experiência, não só com desenvolvimento, mas também com infraestrutura, já praticamente 20 anos. E a Zênvia é uma empresa que tem o propósito de empoderar empresas a criarem experiências únicas de comunicação com clientes por meio de uma plataforma unificada de comunicação de ponta a ponta. Então, nesse propósito e com seus canais de comunicação, a Zênvia tem esse propósito. E um dos canais de comunicação que a Zênvia utiliza é o SMS, que, aliás, é o que a Zênvia começou fazendo há 18 anos atrás. Começando lá há 18 anos atrás com o SMS. E eu e parte da equipe que está aqui hoje, trabalhamos especificamente na área de SRE com o SMS. Agora, talvez você pergunte assim, tá, você fez uma transferência de 15 terabytes de dados com o Postgres. Como é que fez isso? Como? A resposta simples e direta, replicações. Só isso. Nós montamos uma replicação em Porto Alegre, colocamos uma replicação física em São Paulo, ficamos com dois servidores ainda no Rio Grande do Sul, fazendo o papel de segundo secundário, para que pudesse ser utilizado depois. Depois de transportado para São Paulo esse hardware, destruímos essa replicação e refizemos ela em São Paulo. Da parte do Postgres, foi basicamente isso. E talvez você pergunte, outra pergunta, tá, mas por que uma replicação física? Tivemos excelentes palestras ontem a respeito de replicação lógica, né? Mas por que utilizar a física? Essa é a resposta. Postgres 9.6. Essa base, ela é bem antiga, são bases grandes e servem para nós. Elas são muito estáveis, né? E como elas são as principais bases da empresa, para nós funciona muito bem. Embora que, depois da migração de data center, nós já iniciamos, inclusive a Timbira tem nos ajudado, já iniciamos o processo de migração desse banco para o Postgres 14. Mas, primeira coisa, como é que estava essa arquitetura dos sistemas em Porto Alegre? E como é que ela deveria ficar em São Paulo? Bom, primeiramente, em Porto Alegre, nós tínhamos um data center com duas zonas separadas. Ela ficava no mesmo prédio, mas eram duas zonas. Nós sempre procuramos deixar dois servidores em cada zona, porque nós temos duas bases de dados principais, e nós temos um hardware físico para cada base. Então, nós deixávamos os primários em uma zona, os secundários em outra. E as aplicações, elas ficavam também espalhadas em ambas as zonas, com o PGA Bouncer na frente, e sempre que precisava de escrita para um lado, sempre precisava de leitura para o outro. Tanto um servidor quanto o outro, eles ainda hoje processam uma base de um bilhão de transações por dia, cada um deles. E como é que isso deveria ficar em São Paulo? Basicamente, a mesma coisa que nós tínhamos em Porto Alegre, só que, em vez de utilizar duas zonas, são dois data centers separados. Esses data centers ficam mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de distância um do outro, ligados por um link de 10 gigabits. Mas a nossa ideia era justamente essa, fazer com que ele ficasse exatamente igual a como era em Porto Alegre, só que em dois lugares distintos. Da mesma forma, nós deixamos os PGA Bounces em ambos os data centers, e mesmo que as aplicações de um data center precisam fazer a leitura, eles vão até o outro para fazer a leitura, usando, de fato, os secundários que ficam, que nós vamos chamar aqui de SP02, para fazer, usar como servidores de leitura. A primeira fase, então, desse transporte, não só dos dados, como também da infraestrutura, começou com o planejamento. No planejamento, como dá para ver, basicamente como estava em Porto Alegre, SQL primário em uma zona, secundário em outra. Primeira coisa que fizemos, claro, começamos a instalar as aplicações, PGA Balsa, roteamentos, tudo em São Paulo, mais ou menos igual a como estava em Porto Alegre. Aqui, a gente deixou ele simplificado, mas só que nessa parte de aplicações, aplicações principalmente, nós temos um pouco mais de 900 máquinas virtuais, dos dois lados. Então, tudo isso começou a ser replicado agora em São Paulo, tanto em SP01, quanto em SP02. Em Porto Alegre, a primeira coisa que nós fizemos foi adicionar uma replicação física de dados, usando outros dois servidores físicos que tínhamos. Esses dois são físicos, esses dois também, quatro hardwares iguais. Colocamos mais dois secundários e fizemos uma replicação física aqui também, para ficarmos com dois. Aguardamos essa replicação ficar estável, nós fizemos alguns testes para ter certeza que esse hardware, que era um pouquinho mais antigo, nós fizemos alguns testes para ter certeza de que esse hardware ia aguentar as leituras. E, depois de que estava isso tudo estável, nós começamos a fazer a movimentação dos servidores, os servidores e dos dados para São Paulo. Primeira coisa que fizemos foi pegar aqueles secundários que estavam em Porto Alegre e transportar eles para o primeiro data center de São Paulo. Transportamos, colocamos no avião, levamos para lá, instalamos e tal. Configuramos de novo a replicação de Porto Alegre com São Paulo também. Assim como tinha já com aquele hardware antigo, que agora estava servindo como leitura em Porto Alegre, nós também configuramos aquele segundo secundário também em São Paulo. Ficamos replicando dos dois lados. Durante esse tempo, os servidores antigos serviam como secundários read-only e nós levamos mais ou menos umas 36 horas para replicar as duas bases. de Porto Alegre para São Paulo. Porque, em 36 horas, nós tínhamos um link de 1 gigabit. Tínhamos, não é? Um link de 1 gigabit entre Porto Alegre e São Paulo. Foi suficiente para que nós pudéssemos trabalhar, mas ainda tivemos essa demora. Mas, como não era algo que ia ficar disponível ali, que precisava ficar disponível na hora, foi tranquilo para nós fazermos essa transferência de dados em 36 horas. Uma vez que a replicação estava estável, nós montamos uma terceira replicação entre SP-01 e SP-02. Lá em SP-02, utilizando máquinas virtuais, que iriam servir, depois que fosse feita a virada, como se fossem as máquinas de leitura. Assim como essas eram de leitura aqui em Porto Alegre, esses secundários temporários iam servir como leitura. Pô, Ávila, mas máquina virtual? Base grande? A gente sabe que não ia ter o mesmo desempenho, mas ele ia servir para aquele tempo. E era só para o tempo de, depois, nós pegarmos essas máquinas e transportarmos para lá e substituirmos. Então, elas tinham uma tarefa específica, um tempo de vida ali, para que eles iam fazer o trabalho deles. Então, nós sabemos que ele não é a solução ideal, mas ela ia servir para o propósito que nós tínhamos. Replicações feitas, dados estáveis, tudo replicado bonitinho. Hora de nós começar a alterar as rotas. Como é que essa alteração de rotas fez? Como é que ela foi feita? Os clientes, durante esse tempo todo, continuavam entrando para o Porto Alegre. Só que nós já tínhamos um sistema autônomo específico, com IPs específicos, para deixá-los em São Paulo. E aí nós começamos a fazer os clientes parar de entrar por Porto Alegre e começar a entrar por São Paulo. E aí nós temos várias aplicações que nossos clientes usam. Nós procuramos organizar isso de forma que nós fazíamos, a cada dois dias, mais ou menos, a virada de um dos sistemas. Por DNS mesmo. Começávamos a avisar os clientes, avisar que íamos mudar de IP. Alguns clientes precisavam lá, tinham problemas com o FIRO, que precisavam ser ajudados. Agora, vai mudar o IP e tal. Tem que ajudar o cliente com o FIRO. Mas nós começamos a fazer isso gradualmente. Começamos a fazer com que eles parassem de entrar por Porto Alegre e entrassem pelos data centers novos, SP1 e SP2, que eles estão geobalanceados. Mas note um detalhe. Nós não começamos a usar as aplicações em São Paulo. Nós utilizávamos São Paulo apenas como uma rota de entrada. Assim que eles entravam em São Paulo, os clientes já iam, pelo link de 1 gigabit, utilizar as aplicações em Porto Alegre ainda. Por que isso? Porque as nossas aplicações, elas executam muitas queries que ficavam lentas demais no link de 1 gigabit. Então, se a gente tentasse fazer esses pgbouncers começar a ler os dados daqui de Porto Alegre para lá, algumas queries, elas acabavam ficando pesadas demais. E como os nossos sistemas, eles são, em grande maioria, aplicações transacionais, e tem muitas ações que precisam ser feitas de forma síncrona, então a latência e o tempo de resposta são um problema para nós. Nós somos muito sensíveis a esse problema. Então, mesmo que nós tivéssemos, entre Porto Alegre e São Paulo, uma latência de 25, 35 milissegundos, para uma parte de nossas aplicações, isso já era um problema. Então, nós decidimos, não, vamos deixar as bases, vamos deixar as aplicações em Porto Alegre, vamos fazer apenas os clientes entrarem para São Paulo. Isso se tornou uma decisão acertada, porque isso facilitou na hora que a gente foi, de fato, fazer a troca de data center, porque daí não foi necessário nos preocuparmos com os clientes, além do downtime, que em algum momento precisou acontecer. Não foi necessário a gente ter que avisar clientes que eles iam mudar de IP ou algo assim, ou ajudar eles durante essa fase, que seria uma fase crítica. A gente só se preocupou mesmo com o que tinha que ser feito ali da troca das aplicações e da troca das bases, apenas isso. Essa fase foi planejada para ser feita em só uma janela de manutenção durante um final de semana, no final de setembro de 2021. E nós precisávamos dessa janela de manutenção porque é nesse momento que a troca do primário ia ser feita. Nós íamos fazer a troca do primário, que estava em Porto Alegre, e agora para São Paulo. Nós conseguimos executar todas as tarefas que foram necessárias dentro da janela programada de três horas. Mas nessa janela programada de três horas, menos de 60 minutos de downtime nós tivemos durante essa janela. menos de 60 minutos. Nossos clientes foram avisados com bastante antecedência, programamos essa janela para um período de menor tráfego e assim nós conseguimos, então, fazer tudo o que precisava ser feito. Primeiramente, bloqueando o acesso dos clientes, aguardando o término das transações, porque, no caso das mensagens de SMS, os clientes que já tinham enviado as mensagens, essas mensagens tinham que ser enviadas para as operadoras, tinham que voltar status de entrega, nós tínhamos que ter certeza de que esses dados estavam íntegros, então, a gente precisou esperar alguns instantes para baixar essa poeira. Então, nós trancamos o acesso dos clientes que já estavam vindo por São Paulo, interrompemos a replicação entre Porto Alegre e São Paulo e promovemos os servidores de São Paulo para primário. Depois disso, fizemos a conferência da replicação entre eles e as VMs que estavam em SP02 para ver se os dados estavam certos. Ah, os dados estavam estáveis, bonitinho, replicação funcionando. Beleza. Os PGBalcers de São Paulo já estavam configurados. Já tinha lá, eles já sabiam qual deveria ser o primário, qual deveria ser o secundário, mas, mesmo assim, fizemos novamente uma verificação se eles estavam configurados corretamente. E fizemos a configuração das aplicações. Algumas delas precisavam ser reiniciadas para que eles pudessem enxergar as bases de dados novas. Uma vez que as aplicações já estavam funcionando direitinho, fizemos a troca de rota nos balanceadores para que agora as conexões que chegassem não fossem mais para o Porto Alegre e começassem, então, a utilizar as aplicações, um monte de máquina virtual, o PGBalcer e as bases de dados que agora estavam separadas em São Paulo em dois datacentros diferentes. Entre o bloqueio e a liberação de tráfego, todos os passos que nós mostramos aqui foram feitos de forma simultânea. A equipe estava toda reunida, alguns faziam uma parte, outros faziam outra, nós conseguimos fazê-las de forma simultânea. Como a Zenvia não tem uma sede mais, a Zenvia trabalha no sistema Anywhere, funcionários trabalham de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, todo esse procedimento foi feito de forma remota com participação de colegas de suporte a cliente, infraestrutura de data center, pessoal de engenharia e também o pessoal de SRE. Todos juntos. A migração em si foi concluída aqui. Liberamos o acesso para os clientes, os clientes começaram a mandar de novo suas mensagens, olhamos lá se os clientes mais importantes estavam de fato conectados, se as mensagens estavam trafegando. A migração estava concluída, por assim dizer. Mas ainda tínhamos duas coisas a nos preocupar. A primeira delas era de fato trazer aqueles servidores que ainda ficaram em Porto Alegre. Nós tínhamos ainda servidores físicos que ficaram lá. Primeira coisa, transportamos então essas máquinas que estavam em Porto Alegre, trouxemos elas para ficar em SP02, transportamos elas para cá, ressincronizamos esses servidores, porque obviamente já estávamos dados defasados, fizemos a ressincronização e fizemos a substituição. Como eram máquinas somente para leitura, conseguimos fazer pelo PG Bouncer ele trocar o servidor de leitura de forma transparente. Então, essa parte foi mais tranquila. Colocamos eles como secundários e removemos os secundários virtuais. Dessa forma, estávamos então configurados, prontos, da mesma forma como estávamos em Porto Alegre. Mas a segunda coisa que nós precisávamos nos preocupar era como é que essa infraestrutura toda ia se comportar dois meses depois, na Black Friday de 2021. Porque a Black Friday, para nós, é um dos momentos com maior tráfego. Um tráfego muito grande para a Zênvia. Principalmente de SMS. Então, nós tínhamos uma preocupação. Hoje, nós ficamos nove meses nos preparando, preparando a automação, vendo como é que ia fazer, planejando. Será que isso realmente ia dar certo? Será que ele ia ter o mesmo desempenho? Por mais cuidadoso que a gente tivesse sido, será que teria o mesmo desempenho estando em lugares diferentes? Felizmente, sim. A Black Friday de novembro de 2021 ia ser o nosso termômetro de sucesso ao fracasso da operação. E o resultado foi que, comparado com o nosso histórico anterior, o nosso tráfego naquela Black Friday de 2021 foi três vezes maior comparado com o histórico que nós já tínhamos. E essa, de fato, foi uma prova de fogo para essa nova arquitetura. Podemos dizer que nenhum incidente foi registrado, não só na sexta-feira da Black Friday, como também durante toda aquela semana. Não registramos nenhum incidente. E nós podemos dizer que, não só durante aquela Black Friday, como durante todo o período de migração, nós tivemos vários aprendizados, experiências novas, conhecemos tecnologias novas. A equipe toda conseguiu aprender muito, principalmente com o pessoal da Timbira, que nos ajudou. Nós aprendemos muito com bases de dados, com bases de dados postings. Foi um aprendizado muito grande para nós. Só que também nós vimos coisas que nós não tínhamos visto ainda. Talvez para alguns seja comum, mas nós não tínhamos visto ainda. Como, por exemplo, uma máquina que tem 96 núcleos, 512 GB de RAM, ficar com um load desse tamanho, mas mesmo assim respondendo. Postgres funcionando liso, IO ok. Tudo funcionando como deveria funcionar. Como diria o Chicó, eu não sei por que isso aconteceu, só sei que foi assim. Então, essa foi a nossa saga de como é que nós fizemos essa migração. agradecemos a atenção de todos. Bom dia. Toda essa base de software fica no on-premise. Não tem nada na AWS, Azure, na Google Cloud. É tudo on-premise mesmo. Sim, tudo on-premise. Todos eles. nós até temos alguma coisa, mas mais para monitoria, porque outras partes da empresa utilizam a AWS. Outras partes. Essa aqui, ela já tem, tem coisa ali que já tem 18 anos. Então, a gente mantém, está funcionando muito bem para nós, então a gente mantém ele no on-premise. Até porque, a gente andou vendo o custo para aquelas bases de dados, a gente tem NVMe, tem SSD naquelas máquinas, são máquinas grandes. Se a gente fosse colocar isso na Amazon CGC2, CGRDS, ia dar um custo monstruoso. Olá. Eu vou ser bonzinho. Aquelas máquinas VMware que você falou quando mudou para o ambiente de São Paulo, como é que ela se portou em relação às leituras que foram propostas, no caso, teve algum gap de... Foi sentido, foi sensível esse gap de informação mesmo, de leitura? Mais ou menos uns 15, quase 20% de diferença. Afinal de contas, são máquinas virtuais. A gente utiliza ali VMware, as máquinas físicas têm hiperconvergência, mas mesmo assim a máquina virtual. não se compara a uma máquina, um bare metal fazendo o mesmo trabalho. Mas foi o suficiente. Até porque nas partes que nós exigíamos maior leitura eram coisas que não precisavam ser instantâneas. Então, não havia problema nenhum. Bom dia. Você teve algum tipo de problema durante a replicação e como é que ficou a taxa de uso de rede de vocês? Uma quantidade grande de dados. Na replicação que você te refere, o tempo que ficava de atraso, o atraso não era muito grande, não. Durante a movimentação da massa de dados mesmo, a gente utilizou praticamente 100% do link. A gente não tinha lá muitas coisas que precisavam vir de São Paulo a Porto Alegre, então a gente usou praticamente 100% do link. depois ficava no máximo 200, 250 milissegundos de atraso. Não mais que isso. E hoje, é no horário de pico, você tem quantos usuários simultâneos no banco? Usuários no banco? É simultâneo. Eu vi que você usa o bouncer, ou quantos que tem no bouncer, no caso, porque o bouncer é uma camada de conexão. É só passar para o banco somente o que está ativo, o que está aí não fica lá no bouncer. Você tem uma média assim, tem 2 mil usuários, 3 mil, 10 mil? Eu não lembro exatamente. Não chega tanto, não. Não chega tanto. Porque, no caso, a gente tem hoje um pouco mais de 900 máquinas virtuais conectando as bases. Então, não chega tanto, não. É bem menos. Bom dia. Eu não sei se eu consegui compreender corretamente, mas você, na hora da virada da migração, de fato, você utilizou máquinas virtualizadas. Hoje, elas são virtualizadas ou não? As máquinas de banco de dados? Trabalha junto com algum virtualizador ou é direto nelas? Não. Nada. Metal direto. Algum motivo específico? Eu pergunto porque a maioria dos servidores posts que eu vejo hoje, eles são virtualizados e poucos são os que não são virtualizados. E aí, entre diversos motivos de implementação de mais memória, controle dos discos ali, de fato, mas eu nunca vi nada de fato que me falou sobre diferença de performance como um trabalha comparado ao outro. Você tem algum motivo específico para não trabalhar hoje com máquinas virtualizadas? hoje, basicamente, porque nós sempre começamos, sempre estivemos com máquinas físicas e procuramos manter. Nos atendeu muito bem, então a gente procurou manter. O que a gente teve com o passar do tempo foi basicamente problemas de I.O., de disco, e aí nós fomos mudando de hardware para passar a utilizar. As máquinas antigas eram todas SSD, começamos a utilizar NVMe e SSD, começamos a fazer movimentação de tabelas para que o que fosse realmente transacional ficasse no NVMe, o que era histórico ficava no SSD. E nos atendeu muito bem assim. Então, a gente não quis mexer nisso por enquanto. Entendi, não foi um motivo específico, tipo, o virtualizador não vai me trazer uma performance tão comparada ao que eu tenho hoje. Foi mais para manter ali o que está certo, digamos assim. Exatamente. Perfeito. E como são bases que são realmente críticas para nós, então a gente preferiu não arriscar. Não, perfeito. Embora temos outras questões que utilizam outras bases, comunicação com operadoras, comunicação de processos entre as aplicações que também usam Postgres, que essas sim ficam em máquinas virtuais. Perfeito. Essas ficam virtualizadas. Uma parte das aplicações ainda utiliza JMS, então temos bases de dados JMS, temos mais de 300 bases. E essas ficam virtualizadas porque atendem muito bem. Começou assim, digamos assim. Exatamente. Perfeito. Obrigado. Dispõe. Oi, eu de novo. Queria te parabenizar, Rodrigo, porque foi muito elegante e inteligente utilizar as aplicações em primeiro momento na base, no caso, em Porto Alegre, justamente por lá a questão que você chegou a falar ali das queries serem mais performáticas assim. E essa questão, até respondendo ao colega ali, a gente tem já um estudo baseado que mais ou menos uns 20, 25% de performance é perdido na virtualização. mesmo a gente utilizando hoje 90%, vamos dizer assim, do parque que utiliza Postgres hoje é virtual, a gente sabe que a gente precisa dar um gás a mais nas máquinas para poder alcançar performance que a gente tem no hardware de ponta, no caso, sendo físico. Eu queria entender a questão do balanceamento, como é que vocês fazem em relação ao PG Bouncer. Você falou ali que sintetizou, que seria o processo, o caminho, mas vocês têm mais de um PG Bouncer rodando para poder balancear essa carga? Sim, temos quatro em cada data center, com uma VIP na frente. Simples, então a VIP na frente distribui para os quatro e esses quatro distribui para as bases. Você comentou que teve um link, tem um throughput, você falou que tem um giga de transferência, pelo que eu entendi. Uma pergunta, qual foi o motivo de vocês migrarem para São Paulo? E se teve esse aumento, você comentou de um e lá estava 10 gigabits. É questão de velocidade de throughput ou por que foi essa mudança? Só para eu entender performance? A gente manteve link de 10 gigabits entre os dois data centers porque eles iam ficar permanentes. Então, melhor que ficasse assim. e o link de um gigabit porque era só para fazer a troca mesmo. Depois, a gente não ia precisar mais dele, então não teria por que fazer um contrato longo de um link grande que nós não íamos precisar de todo ele. Então, a gente preferiu deixar um custo um pouco mais baixo mesmo. não. Não, não é algo específico. É verdade, redundância, claro, mas nada além disso.